A gente faz o voo por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Eu me lia de você, de quanto a gente se puja De quanto imaginava por mim Nada melhor do que não fazer nada Só pra lidar e olhar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra lidar e olhar com você Não faz o voo por telepatia Não faz o voo por telepatia A gente faz o voo por telepatia Eu vim de ser lugar Destinando fantasias, tirando a roupa Manhã de suor, de tanto a gente salta já De tanto imaginar A gente faz amor, de tanto a gente salta já Deixando uma lua na melodia Manhã de você, de tanto a gente salta já De tanto imaginar Nada melhor do que não fazer nada Só pra lutar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra lutar e rolar com você Com você, com você Nada melhor Nada melhor O que não fazer nada Nada Ola, 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 rolar com você Ola, 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 rolar com você Ola, 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 rolar com você Ola, 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 ola